O Jason aborda essa garota e fala que ele não é mecânico, mas se ela precisar de ajuda, com certeza ele pode ajudar. Ela começa a rir e pergunta pra ele se isso é um novo tipo de cantada. Ele fala que não e diz pra ela que ele trabalha ali perto e que ele só é uma pessoa que está tentando ajudar. Em seguida ele fala que o pneu tá muito baixo e que seria bom ela calibrar. E brinca dizendo que ele não vai cobrar nada, é só ela dar o telefone pra ele que tá tudo certo. Ela pergunta se ele tá falando sério e pergunta também se tudo isso é só pra pegar o número dela. Ela também fala pra ele que realmente deve ser muito difícil pra ele oferecer algum tipo de ajuda sem ter algum interesse por trás disso. Ele pede desculpas e fala pra ela que não foi exatamente isso que ele quis dizer. E que ele vai ver se tá tudo certo com o carro dela e só depois ele vai pegar o número dela. Mas ela diz pra ele que não está interessada e pede pra ele sair do caminho dela. E agora quando ela volta perguntando se esse é o carro dele, ele fala pra ela. Sim, esse é um dos meus carros sim. Ela fala que ele tem um bom carro e pede desculpas pela maneira que ela falou com ele no início. Ele fala que tudo bem e muda de assunto e diz pra ela que ele tava fechando o porta-malas porque estava aberto. E ela pergunta pra ele o que ele está pensando em fazer no resto do dia. Ele diz pra ela que agora ele vai pra casa e depois vai sair pra comer alguma coisa e quem sabe mais tarde vê um filme. E depois que ela fala pra ele que ela gosta de filme e de todo tipo de comida, ele pergunta se ela quer sair com ele. Ela fala que é claro que sim e diz pra ele que é a não ser que ele tenha algo melhor pra fazer agora. Já ele fala que não e diz pra ela que ela pode entrar no carro e que não tem nenhum problema ela deixar o carro dela estacionado ali. E nesse momento ele pergunta pra ela se ela está tentando abrir. Ela fala que está tentando abrir mas que não está conseguindo. Ele fala que deve ser porque ele não vai abrir pra ela. E depois que ela pergunta por que ele fala porque ela é uma interesseira. E diz que há um minuto atrás ela não queria nada com ele mas agora pelo que tá parecendo ela tá querendo tudo. Ela pergunta se ele tá falando sério e pergunta também se isso é uma brincadeira. E fala que ele deu em cima dela e agora tá chamando ela de interesseira. Ela pergunta qual é o problema dele e sai dizendo tantas palavras bonitas que não tem como traduzir aqui. O Nate se aproxima dessa garota, dá um oi pra ela e pergunta se ele pode saber o nome dela. E ela fala o nome pra ele. Ele fala que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta pra onde ela estava indo. E ela diz pra ele que ela estava indo pra casa do namorado dela. Então o Nate pergunta por que o namorado dela faz ela andar nesse sol quente. Ela responde dizendo que o tempo tá ótimo e que ela precisa ir. O Nate fala pra ela que ele não parece um bom namorado e em seguida pede o número dela. Ela fala que não pode dar o número pra ele, pede desculpas e fala que agora ela precisa ir. Mas assim de repente ela começa a puxar assunto com ele e pergunta pra onde ele está indo. Ele fala que estava indo para o carro dele. E já ela pergunta se ele mora ali por perto. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e pergunta por que. Ela para pra pensar. E depois pergunta pra ele se ele gostaria de almoçar com ela ou algo parecido. Ele fala pra ela que ela acabou de dizer que estava indo pra casa do namorado dela. E já ela responde dizendo que realmente estava indo pra lá mas o namorado dela não está em casa. E pergunta para o Nate se ele quer almoçar com ela. Ele fala que tudo bem mas que ela precisa mostrar o lugar pra ele porque ele não conhece muitas coisas por ali. Assim que ele entra no carro ele pergunta se ela é dali. Ela diz que não e fala pra ele que ela é de Nova York. Então ele pergunta o que ela acha depois do restaurante eles irem pra casa dele. Ela fala que tudo bem e que depois do almoço ele pode mostrar a casa dele pra ela. E nesse momento o Nate fala pra ela que ele não consegue entender. Porque ele tentou falar com ela mas ela foi indiferente com ele dizendo que tinha um namorado e que não podia falar com ele naquela hora. E ela fala pra ele que estava tentando manter o respeito pelo namorado dela. Então ele pergunta por que ela não está respeitando ele agora. E ela responde dizendo que o namoro dela nem sequer ainda é algo sério de verdade. Ele fala que vai ser sincero e diz pra ela que ele acha que isso não vai funcionar. E fala também que ela foi muito rude com ele no começo da conversa. E que talvez seja melhor ela voltar a caminhada dela no sol quente em direção a casa do namorado dela. Então ela deseja um bom dia pra ele e ele deseja um ótimo dia pra ela também. O Sant dá um oi pra essa garota e pergunta se está tudo bem. Em seguida fala que é um prazer conhecê-la e se apresenta pra ela. E como a tradução do nome dele significa santo, ela acha engraçado e fala que o nome dele é único. E ele brinca dizendo que ele é um santo. Em seguida ele fala que está ali esperando um amigo dele que ele já está entediado de esperar. E pergunta o que ela está fazendo por ali. Ela fala que veio fazer compras e que está no dia de folga dela e acaba mostrando o relógio que ela acabou de comprar. E ele repara que é um relógio de grife que provavelmente deve ter custado caro. Ela diz pra ele que ele tem um carro legal e já ele fala pra ela que comprou esse carro essa semana. E depois que ela pergunta se ela pode ver o carro por dentro, ele fala que vai mostrar pra ela. E depois de mostrar o carro pra ela, ele pergunta se ela quer tomar um café com ele. E ela acaba aceitando. E quando ela já estava quase entrando no carro, ela percebe que ele começa a ficar incomodado com alguma coisa. E pergunta pra ele o que aconteceu. E ele fala que está achando que é o chefe dele. O chefe dele já sai do carro perguntando se ele pegou o carro dele pra pegar garotas. E pergunta se ele já lavou o carro dele. E depois de pedir a chave do carro, ele fala que por causa dele, agora ele está atrasado. Ela pergunta se o carro não é dele. E ele pede desculpas e fala que o carro não é dele e que ele falou isso pra tentar impressioná-la. Ela diz pra ele que ele não precisava ter mentido pra ela e que ela não gostou dele ter pensado que ela é esse tipo de pessoa. Ele responde dizendo que quando ele viu ela usando roupas de grife, ele pensou que se não dissesse que o carro era dele, ele não conseguiria levar ela pra sair. E quando ela fala que agora eles vão ter que ir no carro dela, ele pergunta se ela ainda quer sair com ele. Ela diz pra ele que não gostou da mentira, mas que achou ele uma gracinha e pede pra ele esperar. E quando ela volta e responde a pergunta dele, fala que a Mercedes é dela. A primeira coisa que passa na cabeça é que eles deram a volta e que ela pegou o mesmo carro do começo. Mas talvez não seja exatamente isso. E dentro do carro, ele conta pra ela que é uma pegadinha e leva ela onde estava a equipe dele. E dá pra acreditar que as duas Mercedes têm o mesmo modelo e a mesma cor? É claro que eles não iam alugar uma Mercedes a mais só pra no final dizer que a Mercedes era dela. Aí já seria demais. Assim que essa garota sai da loja, o Joel pede com licença e pergunta se ela teria um dólar pra dar pra ele. E é claro, fala pra ela que ele vai comprar alguma coisa pra ele comer. O que você vai fazer com esses cinco reais? Comprar alimento. Mas ela diz pra ele que ela não tem dinheiro. Então o Joel fala pra ela que ela tem um sorriso muito lindo. Ela pergunta por que ele está ali na rua numa noite fria como essa. Ele responde dizendo que ele não tem nenhum lugar pra ir e que estava ali tentando impedir ajuda. E pergunta se ela gostaria de cuidar dele. Ela muda de assunto e fala pra ele que esse cobertor deve estar ajudando ele porque está fazendo muito frio. Então ele responde dizendo que se ela quiser ela pode ficar ali no cobertor com ele. Ela fala que não precisa porque o Uber que ela pediu já deve estar chegando. E nesse momento ele fala pra ela que está com fome e que hoje ainda nem comeu. Então ela diz pra ele que ela pode buscar alguma coisa pra ele comer, mas ele fala que não precisa. Ela fala que não está com o dinheiro, mas ela tem um cartão e que pode pedir também alguma coisa pelo telefone dela. E ele agradece e fala que realmente não precisa e fala que o que realmente ele quer é levar ela para um encontro. E fala também que ele gostou dela e que ele acha ela muito linda. Ela pergunta se ele está querendo levar ela para um encontro e pergunta onde seria. Então ele fala pra ela que eles poderiam se encontrar ali mesmo naquele lugar e quem sabe comer no McDonald's. E fala que o único problema é que ele não está podendo pagar por isso. E depois que ela começa a rir ele fala que ele precisa ser sincero. Ela pergunta se ele tem alguém que dá abrigo pra ele. E ele responde dizendo que não e que geralmente toma banho e escova os dentes no banheiro do McDonald's. Ele conta pra ela que não tem muito tempo que ele está na rua e que ele está passando por um momento difícil e que acabou de se separar. E que a única coisa que ficou com ele foi o carro dele. E depois que ela diz pra ele que gostaria de saber mais sobre ele, ele pergunta se ela vai aceitar sair com ele. E ela acaba dizendo que aceita sair com ele. Então ele fala que já que eles vão ter um encontro, ele gostaria de mostrar o carro dele pra ela. E depois de mostrar o carro dele pra ela, ele fala que ele não é um morador de rua. E fala pra ela que ele é um youtuber e que ele estava procurando uma interesseira, mas com certeza ele não encontrou porque não é o caso dela. E como de costume, aquelas que não são interesseiras, o Joel dá aquela força e divulga o Instagram. Fala sério, na vida real, qual a chance de um morador de rua ficar com uma garota como essa? Zero, né? Ou talvez não. E se Joel é muito figura, ele já chega atrapalhando a ligação da garota e ainda pede ela pra desligar o telefone pra falar com ele. Ele fala que achou ela muito bonita e também repara a tatuagem que ela tem no rosto. E depois que ele pergunta o que ela está fazendo por ali, ela fala que está esperando o Uber. Ele oferece ajuda, mas ela fala que não precisa e fala também que ela tem namorado. Depois que ele diz que todas as garotas falam que tem namorado, ela fala que realmente tem namorado. E depois que ele oferece carona, ela fala que não porque não conversa com estranhos. Ele vai embora rindo e falando que todo mundo não conversa com estranhos, até ver a Lamborghini. E ainda sem entender como um morador de rua poderia ter uma Lamborghini, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala pra ela que ele é apenas mais uma pessoa passando por um momento difícil. E que acabaram de roubar 200 mil dólares dele e que ele estava ali sentado pensando o que ia fazer da vida. E é claro que agora ela trata ele de uma forma totalmente diferente e fala pra ele que eles poderiam sair pra fazer alguma coisa. Que maldade, gente. Chamar a menina de interesseira. Ela está com pena do Joel. O rapaz acabou de perder 200 mil dólares. Vai saber o que sobrou. E nessa hora ele pergunta se ela já tinha visto um carro desses antes. E depois que ela fala que nunca viu, ele fala que vai mostrar o carro pra ela. Mas antes ele fala que vai se livrar desse lençol. E depois pede ela pra dar uma volta. É, e ela parece estar bem feliz com o nosso ex-morador de rua. E nessa hora ele fala que ele precisa dizer a verdade. E o problema é que ele não gosta de interesseiras. E ela começa a tentar se explicar e ele interrompe e fala que ela nem queria falar com ele. E quando ela fala que gostou dele, ele diz que ela só está falando com ele por causa do carro. Bom, tirando a hora que ela manda ele pra casa com o carro. O restante das palavras que ela disse parece que foram tiradas de um dicionário. De palavras que não podem ser ditas aqui na plataforma. Eu acho que não faltou nenhuma. Não vai esquecer de deixar o gostei. E nem de se inscrever no canal. Porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.